Procurei, procurei Do jeito pra demais errar Eu andei, eu andei Eu andei, nunca manda pra te cozinhar Se é feliz e nem eu sou falso E se eu gostar de tarracho Então vê se não mania Pode me levar Eu lhe digo, cuia devagar Ela disse, esse é do Jereu, sou Faraô, faraô, até o somário Ela conhece Chama a Moré, e o seu guarda Mãezinha do Mato, Black Shine Mão cobele cara de Budão Mão cobele cara de Budão Posso tirar flor do Jereu, sou Sou me dei se queres ouvir Posso tirar a Anderson Mário Só me dei se queres ouvir Posso tirar a do C4 Só me dei se queres ouvir Posso tirar a do Budão Só me deixe e quer se ouvir Só me deixe e quer se ouvir Só me deixe e quer se ouvir Eu não manho baixo o que são Segui-la, tem esse som Ela disse, agora toca-te lá Eu vou se pendurar Essa pandemia que vai me matar Tô de quarentena, não tô a respirar Essa pandemia que vai me matar Tô de quarentena, não tô a respirar Não tô a respirar Eu lhe digo, cuida devagar Ela disse, esse é do jeito eu sou Faraó, faraó, Andeus Romário Ela conhece Chama a mulher, do C4 Mãezinha do mato, Black Shine Vão com pele, cara de botão Vão com pele, cara de botão Posso ter a flor do Jerilson Só me deixe que eu sou ver Posso ter a Andeus Romário Só me deixe que eu sou ver Posso ter a do C4 Só me deixe que eu sou ver Posso ter a do botão Só me deixe que eu sou ver 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 Eu vou tirando o Jerilson A meu C4 A meu C4 A meu C4 A minha 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 C4 Obrigado.